E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no estúdio a neurologista Vanessa Maia. Ah, é muita dor de cabeça, né não, doutora? Com certeza. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Eu agradeço a todos a participação, a Record, para vir falar um pouco sobre dor de cabeça, que é um dos sintomas mais frequentes na minha área, né? É o que mais leva as pessoas aos consultórios, às emergências de queixas neurológicas. E a dor de cabeça é uma coisa muito mais complexa do que só achar a causa e o tratamento. Olha, eu vou abrir agora o nosso WhatsApp para você mandar suas dúvidas para a gente, no 982-22-0016. Não fica achando aí que dor de cabeça é coisa à toa, não, porque às vezes a pessoa pensa isso e a dor de cabeça pode estar sinalizando, né doutora, uma doença mais grave, né? Pode. Na verdade, Juliana, nós temos mais de 100 tipos de dores de cabeça. E esses mais de 100 tipos de dores de cabeça, eles estão numa classificação internacional. É uma classificação da Sociedade Internacional de Dores de Cabeça que se foi feita para a gente poder elaborar critérios diagnósticos dos tipos de dor de cabeça. Nessa classificação, nós temos dois grandes grupos. O grupo das dores de cabeça primárias e as dores de cabeça secundárias. As secundárias são aquelas que a gente tem que estar em alerta, que eu vou ter uma causa que pode ser uma causa não grave, como um quadro infeccioso. Por exemplo, a própria Covid, ela vem, mais 70% das pessoas têm dor de cabeça, né? Uma causa mais simples, como um quadro infeccioso, como uma sinusite bacteriana aguda, uma pessoa que bate a cabeça. Mas tem causas mais graves, como pode, de repente, um tumor cerebral, um aneurisma que sangra, né? Uma trombose ou outras causas que vão, assim, inúmeras. Mas essas secundárias correspondem a menos que 10%. E, geralmente, elas têm um sinal de alerta que faz com que a gente pense, não, essa dor aí é alguma coisa aguda, eu tenho que investigar e ela pode ser mais grave. Mas a grande maioria vão ser as primárias. E quando a gente fala de dor de cabeça primária, significa que ela não tem uma causa. Ela é desencadeada por uma disfunção do nosso circuito de dor no nosso sistema nervoso central. E nas primárias, tem duas que são extremamente frequentes na população. É a famosa enxaqueca, que nós chamamos de migrânea também, e a cefaleia tensional. Que triste! A cefaleia tensional é a mais frequente na população. Em torno de 30% da população apresenta episódios de dor de cabeça tipo tensional, que é uma dor mais leve, que às vezes dói na cabeça, dor, às vezes na fronte, tipo pressão, não dá enjoo, não dá vômito. A ansiedade provoca a dor de cabeça? Pode, pode ser um gatilho. Isso que eu sempre falo, das dores de cabeça primárias, você não tem uma causa, você tem gatilhos. Porque a causa em si é uma disfunção primária do sistema nervoso central. Então, você nunca vai achar uma causa. Ó, por exemplo, a enxaqueca é causada por isso. Não, a sua enxaqueca tem como gatilho, por exemplo, dormir pouco, um jejum prolongado, o estresse, né? E aí, quando a gente fala da tensional, a tensional, ela é importante por ser a mais frequente, mas ela não é a que dá atrás mais impacto na qualidade de vida. A enxaqueca, que é o segundo tipo de dor de cabeça primária mais frequente, é hoje a segunda causa de maior incapacidade no mundo de diminuição de dias de trabalho, de escola, de vida social, de vida familiar. Tira a qualidade de vida das pessoas, por isso que a gente tem tantas dúvidas. Tem um monte de gente mandando pergunta aqui pra gente, doutora. Doutora Vanessa Maia aqui com a gente. Vamos começar a responder as perguntas aqui. Ó, Tacília, se a dor é na região da nuca, pode ser pressão alta? Muita gente reclama disso. Sim, pode e não pode. Geralmente, a dor de cabeça da pressão alta é quando a pessoa atinge um nível pressórico bem mais alto e ela talvez já tenha antecedente de hipertensão ou não e é uma dor mais tipo pressão aperto. Agora, dor na nuca pode ser um fenômeno da enxaqueca, pode ser fazer parte da dor de cabeça tensional. Por isso que, assim, apenas dor na nuca é muito superficial. Quando a gente vai atender um paciente com dor de cabeça, nós temos que pegar todas as características. Quando começou, qual foi a intensidade da dor, quanto tempo de duração, ela irradia pra algum lugar, tem algum sintoma que vem. É mais complexo do que a gente imagina. Olha a Geanes aqui, ó. Eu sinto dor de cabeça mais do lado direito e, às vezes, eu sinto como se houvesse formigamento nessa área. O que pode ser, doutora? Eu preciso de mais informações, mas lembra um pouco a enxaqueca, porque a enxaqueca tem como critério diagnóstico uma dor mais unilateral, latejante, que pode ter fenômenos de formigamento, né? Mas, geralmente, pode ter náuseas, vômitos, intolerância à claridade, barulho. Por isso que é difícil você falar que dor que é, sem você ter todas as características clínicas dessa dor. Sinto fortes dores de cabeça sempre. Já fiz até exame de vista e uso óculos. Mesmo assim, sinto dores na região do olho. Tomo remédio forte e não passa. O que pode ser, doutora? Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça primária, né? É muito comum as pessoas que têm dor de cabeça procurarem, primeiro, um oftalmologista, pensando que é um problema de visão, um otorrino, pensando que é uma sinusite. E, na verdade, isso são causas muito mais raras de dor de cabeça. Os problemas de refração, os problemas de processo infeccioso dos seios da face, são causas bem menos frequentes do que as dores de cabeça primárias. Francisco Vital, todos os dias pela manhã tem dor de cabeça. Esse aqui tem a dor de cabeça com a hora marcada, doutora. É, não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Você precisa procurar um especialista na área e o neurologista clínico é o especialista para poder fazer o diagnóstico do seu tipo de dor de cabeça e poder fazer, então, o tratamento, a propedeutica correta. Não é normal. Dor de cabeça diária tem que ser investigada. Olha a Covid dando o ar da graça. Toda vez que ela vem. Peguei Covid e sinto muita dor de cabeça. Nunca senti esse tipo de dor. Isso é normal? Sim, a dor de cabeça tem sido descrita como um dos sintomas mais frequentes na Covid. Nós temos recebido muitos pacientes com pós-Covid com dor de cabeça persistente desde o início do processo infeccioso até depois. A gente investiga porque a gente sabe que existem fenômenos tromboembólicos na Covid. Você pode ter algum fenômeno mais grave ou não. E, geralmente, a gente tem que procurar a característica se o paciente tinha dor antes, como era a característica, se ela se lembra a dor anterior, se era uma dor com características de enxaqueca ou dor de cabeça tensional. E a gente, então, vai tratar de acordo com o que a gente chama de fenótipo da dor. E, lógico, fazer os diagnósticos diferenciais. Mais uma pessoa, que é a Giovana, falando da dor de cabeça do lado direito. Quem sente esse tipo de dor de um lado só, tem que procurar um especialista? Tem que procurar. Porque se ela é, como a gente fala, hemicraniana de um lado, você tem que procurar. Porque pode fazer parte do grupo das enxaquecas, pode fazer parte de um outro grupo mais raro, que as dores são chamadas dores de cabeça trigeminal autonômicas, que são localizadas com fenômenos como lacrimejamento, entompimento nasal e psilaterals. São bem mais raros, mas tem que procurar, porque o mais importante é a coleta dos dados, das características da dor, dos fenômenos que acompanham, dos fenômenos que desencadeiam, dos fenômenos de melhora, da história familiar, para fazer o diagnóstico correto, seguindo os critérios da classificação internacional das dores de cabeça. Nosso organismo é muito inteligente, né? Se tem a dor de cabeça, ele está mostrando que alguma coisa não vai bem. Tem alguma doença grave, doutora, que muito não se fala, mas que a dor de cabeça pode ser um sinalizador? Seriam, grave mesmo, seriam doenças que poderiam ter algum risco, né, fatal para o paciente, como um aneurisma cerebral, só que o aneurisma cerebral, ele não dá dor de cabeça, ele só dá dor de cabeça quando ele rompe, porque ele é uma dilatação da artéria, que pode ficar anos e anos, assim, insolente, sem dar manifestação, só que quando vem a dor de cabeça, geralmente, isso é um sinal de alerta para a gente. Uma pessoa que está bem, de repente, tem uma dor aguda, que ela diz que é a dor mais forte que ela já teve na vida, e ela pode vir acompanhada de vômitos ou até perda de consciência. Exatamente, esse é um sinal de alerta que pode ser uma dor por uma ruptura de aneurisma cerebral ou por alguma coisa mais grave que tem que ser atendida emergencialmente. A Claudina está participando com a gente, eu sinto muita dor de cabeça desde a adolescência. Agora, quando ela dói, tem vômitos, tem o histórico de aneurisma e pressão alta na família. Tem 43 anos, o que é que eu faço, doutora? Você tem que ir no neurologista, primeiro porque você tem uma dor que agora vem acompanhada de vômitos. Nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, se é uma dor primária ou uma dor secundária. Provavelmente deve ser uma dor primária que te acompanha ao longo da adolescência. Agora, com o histórico familiar de aneurisma cerebral, você tem que fazer um exame, um exame não invasivo inicialmente, para ver se você pode ser portadora, não que a aneurisma tenha relação com a sua dor de cabeça, mas pelo seu histórico familiar. E fazer o acompanhamento da sua pressão. Mas mais provável que você tenha uma dor de cabeça primária, tipo enxaqueca, que é a que acompanha com vômitos, mas investigar pelo histórico familiar. Doutora, para a gente fechar aqui, não sei se tem mais perguntas, mas especialmente para as mulheres, falando de tensão pré-menstrual e também da menopausa. Isso causa muito a dor de cabeça? O que as mulheres podem fazer? Porque perde qualidade de vida, né? Sim, sim. Nós sabemos, principalmente na enxaqueca, o estrogênio, ele tem uma... A oscilação do estrogênio é um gatilho importantíssimo para desencadear as crises. Tanto que quando você fala de enxaqueca na infância, você tem enxaqueca na infância, é um menino para uma menina. Entrou na puberdade, começaram as oscilações do estrogênio... Dispara. Três mulheres para cada um homem. E nós sabemos que existe uma enxaqueca relacionada com o período pré-menstrual, que é a enxaqueca do período pré-menstrual. E nós sabemos que mais ou menos um terço das mulheres depois na peropausa melhoram suas enxaquecas. Mas a relação entre hormônio, estrogênio e enxaqueca é muito íntima. Então, toda mulher que tem muita dor de cabeça no período pré-menstrual ou que está tendo oscilações com isso, ela tem que procurar um especialista para poder fazer uma identificação se é uma enxaqueca ou outro tipo de dor. Se é uma cefala, é apenas do período pré-menstrual para poder conduzir de forma mais correta e poder melhorar e dar qualidade de vida. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso quadro Pergunte ao Especialista. Eu espero que a senhora volte mais vezes. E eu espero que você aí em casa assistindo a gente não deixe para ir num profissional, um especialista como a doutora, ou neurologista, só quando sentir alguma coisa. Faça exames de rotina que eu tenho certeza que isso é o melhor, né? O melhor remédio, né doutora? Sim, com certeza. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada.